Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo formegante que me invade a alma Perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurs E nesse quarto escuro Rola emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me rosca em teus cabelos, me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataca e agarra com firmeza É assim que eu amo 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 Eu te 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 amo